Aos meninos, começando mais um Vida Rústica, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Drago, competidor em touros, investidor em touros genético e preparador físico de atletas Esse aqui é o Vida Rústica, o canal que fala sobre rodeio, e se você não nos conhece, acompanha aí o vídeo, vamos pra cima, que hoje essa boiada vai trabalhar Vamos pra cima, os meninos! Aos meninos, não se enganem aí, pela marra que eu tô aqui, tem que aparecer bem trajado, né, senão não tem respeito, você tá doido Menino, como mostrado aí no vídeo anterior, essa boiada está agora comendo uma raçãozinha balanceada E vai ficar aqui fechada, desembuchando, pra poder trabalhar hoje, beleza? Nossos amigos vão trazer alguns touros aí também, então muito obrigado aos amigos que sempre comparecem, sempre trabalham junto com a gente Vamos pra cima aí, e vamos mostrar aí pra vocês agora o treino, tamo junto! É, os meninos, vamos mexer o doce! Vai! Aqui! Boiado! Aí, dá um alô, João Vitor, vem aí! E aí, os meninos, vamos? Bom ou não? Pra cima? Pra cima, fecha aí, por favor, os porteiros Vamos ver o boiada do brejo vai descer aqui agora, nós já manda direto pro brejo Vamos ver os meninos, tá descendo aí, um cavalo e um boi Cavalinho Peraí que o cavalo tá atrapalhando aí o manejo Aí ó, aí ó, fechou, fechou Boa! Vai ter que puxar essa porteira hein, que não ele vira hein! Fechar o quê? Ó, não vai na cara dele não, vai ter que puxar a porteira Pega a corta que tá em cima da porteira E aí alguém vai lá no trinco Pra puxar a porteira pra dentro Aí os meninos, hoje o Cabo já trouxe o garimpo E mais duas máquinas aí, fala aí o Cabo já vem aí Vamos ver o que Deus prepara pra nós Glória a Deus, vamos pra cima, ó o João na lida É João, João Lutador de jiu-jitsu Aí sim, hein Vamos pra cima os meninos, primeiro vamos mexer com aquele Nelore louco Depois nem mexe com essas coisas que já tá acostumado que é mais rápido Vamos pra cima os meninos Louco no touro Fazer uma oração E agarrar Os meninos estão todos reunidos em nome do Pai Filho e Espírito Santo, amém Senhor, te agradecemos mais uma noite de treino aqui Buscar o nosso objetivo, buscar o nosso sonho através do que a gente ama, Senhor Por favor, ilumina que a gente possa entrar e sair dessa arena Com a mesma saúde que a gente tá agora Ilumina todos os competidores, Pai Ilumina todos os touros Todo mundo que vai trabalhar, todos os staff Por favor, Pai, que esse treino seja um treino abençoado Manda teus anjos Pra que nessa arena Possa proteger cada um de nós Amém? Amém Alguém quer colocar mais alguma intenção na oração? Fique à vontade E aí, Pãozado Vamos colocar Nosso pensamento Nosso coração no céu É onde se encontra o Pai Celeste Não vamos pedir nada pra Ele não Vamos simplesmente agradecer Pelo dia de vida Amém Por mais um treino Amém Pelo Mateus Pelo profil que está disponibilizando aí pra gente Que esse ano seja um ano favorável pra todo mundo Amém Seja feito principalmente, primeiramente, a vontade de Deus Que a gente consiga E que a gente possa entender toda a vontade dEle Amém Porque Deus nunca coloca uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar Amém Que o poder de Deus Que o Senhor é que o Senhor é que o Senhor é que o Senhor é que o Senhor seja presente nessa arena Amém Qual é que há o Senhor é que 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 o Senhor era Amém Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas e trai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santo anjo do Senhor, do zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Se me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Se Deus é por nós Se o Senhor é por nós Se Deus é por nós Glória a Deus Amém Vamos pra cima, os meninos Boa É, os meninos, tá aí o Alejandro Ah, Alejandro Agradecer ter chamado eu, viu Vamos pra cima, Cowboys É nóis, manda um salve pro YouTube aí, ó Oi, ganha purizada Vamos pra cima, louco e doido Gustavinho vai no primeiro touro Touro de peste Vai agarrado nele mesmo, Gustavinho, velho Cowboy Leão nele Olha o João, João E aí, João? Olha o nosso amigo Caborge Fala Caborge E aí, Braga O garimpinho vai pular hoje? Deus quiser O que você tá aguardando aí? Deus quiser, vai fazer o serviço dele, né, Braga? Amém Vai dar uma boa Vamos mostrar Fazendo o serviço dele já tá ótimo Ixi, bom demais E esse Branquela aí Branquela aí vai dar bom demais Vai leão mesmo, rapaz Fica à vontade Tá aí, ó, do teu lado aqui, ó Aqui, ó, pendurado Aqui, ó Esse suporte aí Ah, ele tá cabuloso, hein Já vi ano Caso ele embaixo Parecendo os americanos O que você tá aguardando? O que você tá aguardando? Ele é louco Vai dar rock Vai dar rock? Vai dar rock? Vai dar rock Se Deus quiser, vamos ver Vamos ver Ô, João, vai na capa dele Vai na capa Castelinho Castelinho, dá uma louca Castelinho, tá ansioso, menino Nossa, na sede Trabalhou o dia inteiro Tirou um tempo pra vir pra cá No final do expediente Com certeza, né, irmão? Aí, boa, agarrado Primeira vez que passou Uma corda no boi ali Pra sentir a febre Maravilha, maravilha Isso aqui é benção Pode demais Vamos pra cima Garra Louco Aí, ó Vamos deixar Ó, o Ted E aí, Ted Esse Branquela é o seu, hein Vamos pra cima aí, ó Vamos ver o que vai virar Em nome de Jesus Cristo Vai dar uma morte, mano Não, se a cabeça estiver baixa O corpo estiver certo Tanto faz Vê aí, o C Vê o C, mesmo É o C, mano É o C que tá em cima dele Empurra a bunda dele, ô, Gustavo Se não quiser, pula fora Agora eu vou voar Vou voar Vou voar Vá, vá, vá Vá, vá, vó Vá, vó Pera aí Vai Vá 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 Se é o vermelho, se é o preto. Já vai montar. Já tá no brete. Ele é bom. Eu vi mesmo um vídeozinho aqui. Ele é gostoso. Minha medida. Quer sentar aqui? Põe os pés primeiro, João. Aí você vai descendo as pernas devagarzinho no sovaco dele. Esse vermelho? Beleza. Deixar o preto aqui no jeito. Não é gostoso? Um sofazão, velho. Sofazão, Castellino. Esse aí você vai passar a corda direita, tá? Positivo. Você vê o nó dele, ó. Esse aqui é o nó diferente do outro lá que eu tava te explicando. É, esse é o de arrochar. É esse que eu uso. Esse é o que você gosta. Entra nesse boi mesmo, cowboy. Online nele, hein? Eu vi, ela tava furgando. Você viu? O cara desse tamanho. Eu vi o labirando a represa. Ele jogou lá pra cima. É, e eu fui cobrir um. Falaram que a corona morreu, né? Aí eu fui lá e vi. Tico. Tico. Nem hora que você tá aqui, você tá lá, hein? Vamos lá, ele nele, hein? Adeus! Chega bravo nele mesmo, hein? Louco no boi. Quente. Coração nele. Vai. 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 Vá. Vai. ��는ogos. Vai. 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 Vai no boi Henry Araqueta Hoje foi bem mais solto o pulo dele Vamos lá hein Ô Tatu! Fica sentado aí meu filho Ferragem não Não meu filho, senta aí O pai tá aqui dando uma mão Quem tá aí embaixo é o Jão? Filma aí Jão, cheia do chão É mansinho de preto Ó Ele tá fazendo só esse rolo aí Não, aperta aí Não, senta nele, ele já vira... É que nem 100% Falecido Não, aperta aí Não, aperta aí Já Isso é grandão Joga mais pra cima Em cima Isso Joga ela mais de lado Um pouquinho mais de lado Aí ela pula pro meio Aí Aí A hora que eu arrochar você puxa ela pra baixo Vai puxando Puxa Puxa ela pra você Isso Puxa ela pra você Puxa ela pra você Desafogar essa corda Aí Aí, agora você pode arrochar a mão Puxa ela pra você Puxa ela Puxa ela Põe essa mão pra ir pra frente Puxa O couro dele é surto Empurra a corda Puxa 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 Desceu 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 Sai fora Sai fora Puxa Empurra a corda Puxa Puxa Boa Desceu Desceu Sai fora Puxa 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 Empurra a corda Empurra a corda Tá precisando Se cair do boi Hoje não vai arrapar a cabeça dele Olha Última vez que ele cortou Não, você tem que cortar esse cabelo Não cabe capacete assim não Olha que não é raspa Normalmente corta no choque Olha que não é raspa Pula pra fora Tá gravado Tá gravado Tá gravando Se cair do boi Vai raspar teu cabelo No canivete É lógico Olha Pula mais pra trás Isso Aqui bonitinho Você vai filmar? Vou Então filma daí mesmo Aí é o ponto Vai nele chupetinha Olha o Castelino tá animado ali Ele tá ansioso quando chegar a vez dele Vai Começando eu Quando comecei Deixa ele Vai 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 Boa menino Tá gravando agora Fala de novo Vou falar se eu cair do boi Vamos botar agora Vai raspar teu meu cabelo Beleza então Meu Deus do céu Olha o cabelo Olha Tem uma vergonha Desce aí Desce aí Desce aí Agora eu pego Agora eu Guarimpo Bora Jorge Bom final Vamos mandar um beijo pra você Como vocês vão fazer? Fica mais pra cá 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 Vota a porteira, vota a porteira, vota a porteira. Meu Deus do céu, tá bem Jorge? Vai lá, pega até o Jorge lá. Joga o boi, joga o boi no retorno. Como é que tá o braço, Jorge? Deita, deita, deita. Não, não, peraí, bate a testa. Você bateu a testa. Se deita, ele faz. Não, não, peraí. Lá na cadeira, ele... Não, tá quieto, tá quieto. Na cadeira dos maeses fizeram assim comigo em pé. Deita não, aí vai carcar na cabeça da gente, esforça. Deita não que você vira bola do joio. Não, fica sossegado. Não, velho, você tá bem pra caralho. Ficou sossegado. Foi só o susto mesmo do lance. Oi, Jean. Oi, Jean. Oi, Jean. Pulou, sei lá, o... Estava lá na corda lá. Aí eu jogo ele daqui, ó. Ei, ei, ei. Fechou, fechou. Então, Andrei. Boa. Menino, esse boi aqui, agora, essa montaria tá valendo um corte de cabelo. O Andrei vai cortar. No menino, Gabriel Cola, que ele tá falando que, ah, não sei o que que vai cortar meu cabelo. T-p-p-p, papapá. Não, beleza então. Vai lá na perna aí não. Geralmente ele corre fora Mas não pode confiar não Garrote novo Pegar o filho não vai Não é nóis Pra cima Eu podia dar o chifre do 100% Rapaz, dava bom, eu tava torcendo Passando o chifre É canhoto? Não, eu sou dessa direito O que é dessa? Cadê o ferrinho, bravo? Eu não sei Esse capacete dele é estranho Olha do outro lado Pega o ferrinho Deixa o Tonho usar o capacete dele Joga corda aí Olha quem vendeu o capacete pra mim Você que vendeu? Deixei o borde de dinheiro Deixei o borde de dinheiro Olha Calma Tarisco Presta atenção, cowboy Isso aí, vai descendo a perna que dá A outra você leva pra frente Dá uma abridinha aí na porteirinha Bem direto Aí, olha Isso, isso, desce bem Desce bem, desce bem Já desce, já desce Isso Já desce a outra Isso, a outra Isso Aí, olha Põe a perna mais pra trás Teu pé mais pra trás Pra trás, fofo Em cima do ferro, mais pra trás Isso Aí Agora você vai medir a corda aí, olha Castellini, você puxa Castellini Opa Sobe o C Enquanto um aprende a amarrar, o outro aprende a apertar Já escolhendo o Braga Formando pior Aí, olha O importante Ó, você aqueceu a cola É, hein Braga O importante é formar na escola É, moço Pode ser de um pouco lá o muro Aqui, se você matar a aula, a aula te mata Aí, olha Aí, foi o sinal pra poupar Desce ela, desce ela A hora de você amarrar a mão, você espera um pouco, vem ajeitando aqui Aqui, eu acho que eu tô abandonando a mão, tô vendo Ele vai vindo, ó Ó, sem Presta atenção Sem esfregar a bunda no boi Você vai colocar O saco em cima da corda Sem esfregar a bunda no boi Ergue o quadril Isso Ergue mais o quadril Isso Ó, você não vai puxar aqui não Empurra 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 o boi Põe mais perna esquerda no boi Usa o ferro pra você se colocar em cima do boi Isso Vai sentar no meio dele, tá mais pra lá E aí Estufa esse peito, cola o queixo no peito Estufa o peito Não faz força não, solta o corpo Dá uma puxada no garrote Vai Gabriel Boa Não, mas isso aí Já vai arrancando o capacete Já vai arrancando o capacete Aqui, boi 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 Eu não quero nem saber Fechou, fechou Fecha, fecha, fecha Arranca o cedém Arranca o cedém Oh, já vai Fica com Deus Obrigado vocês terem vindo Viu Ó Você já foi 90% do que os bois Você já montou na tua vida Nossa Pelo menos a gente viu técnica agora Só que você vai perder o cabelo Você sabe, né Oi, eu vou dar uma picadinha atrás aí, hein É, quero nem saber Pô, vamos fazer uma oração antes de raspar a cabeça do menino aqui Vai raspar mesmo? Vai Vai chutinha, arranca tudo Vai rapar mesmo? Rapar? Pra ver de homem, moço Vamos agradecer a Deus aí, ó Perdeu o cabelo Não, perdeu Nem, né Não Dá o teu aí Dá o teu aí Não, tá aqui, ó Pega a faca aqui pra vaca Meu Deus Correta na frente, moço Correta na frente pra ficar calvo Não, vou usar, moço Tá indo lá lá, moço Vai raspar, Paulinho Vai raspar Mas corta pouco, às vezes ele corta baixinho, né É Nossa, menino Tadinho Perdeu o cabelo Olha isso aqui, moço É um batizado Não parou Não é batizado Nem o fogo não quer esse cabelo fedido Olha o Gabrielzinho, ficou bonito, hein, Gabriel? Olha, o estilo pra mulherada pular aqui, ó Os meninos, beleza? Como é que vocês estão, os meninos? Tratando aqui das crianças, certo? Esse bichão aqui, ó Esse aqui logo, logo vai começar a trabalhar, hein, terrorista? Ei, terror, você tá muito manso de coxa Quero ver a hora que começar a colocar o robozinho Esse aqui Já tá no peão Mas acho que a gente vai Sei lá Vamos ver aí certinho se Se a gente vai dar um descanso pra ele Que a gente vai fazer Esse aqui nem se fala, né? É mais manso que tudo E esse é o sem vergonha Malandrão Pulou bem, hein, Araqueta? Aí sim, hein Esse aqui Roubou também Menino Em breve A gente fecha aí de novo A gente grava pros senhores Esse aqui a gente vai esperar o tempo dele ainda Porque ainda é molequinho de tudo O tamanho da criança A gente não sabe o que que ele quer Dá um beijo aqui, hein, menino Menino bonito A gente não sabe o que que ele quer Então tem que esperar Pra ver o que que ele vai decidir da vida dele, né? Mas seja feita a vontade dele Fazer o que? Tem que esperar o tempo Menino Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal Deu bom demais aí o treino E... O Jorge Moisés aí Fez um número perigoso Mas graças a Deus Saiu de boa Ileso Sem se machucar O nosso amigo Gabriel Zincola Perdeu o cabelo Mas tá tranquilo Também o cowboy Ele já queria raspar a cabeça E aí só precisava de um incentivo, né? E o incentivo foi Infelizmente Cair do bichão ali Que tá aprendendo a trabalhar Tamo juntos, meninos Fica todo mundo com Deus Obrigado a todo mundo por se inscrever no canal Acompanhando os vídeos A gente é muito grato aí Pelo acompanhamento de vocês todos, beleza? E aqui é vídeo todo santo dia Menino Fica todo mundo com Deus Terminar o vídeo por aqui Tchau mesmo